Música Para chegar no final dessa prova desse jeito Eu passei por muita coisa que eu vou mostrar para vocês agora Eu e mais cerca de mil participantes iniciamos a primeira corrida Guardiões do Bem Ambiente Bem Animados Ao longo dos 6.300 metros Nós encaramos animais característicos do cerrado E vários obstáculos naturais Além de muita lama, diversão, ensinamentos de luta e superação Então, é uma corrida nova, praticamente teve alguns obstáculos no meio do caminho Na verdade, toda corrida tem, embora não seja uma corrida de obstáculo É uma corrida muito agradável Porque a gente está aqui com o objetivo do meio ambiente Defender o meio ambiente Eu gosto muito disso, então acho que estou achando legal Está animado? Estou, muito animado Além da integração com a sociedade O comando de policiamento ambiental leva a outro ensinamento A preservação do meio ambiente E a preservação do meio ambiente Não é algo inalcançável, não É algo nosso É algo que o estado de Goiás se preocupa E que está engajado Então, a corrida simboliza isso É o ambiente aqui no Parque Altamira de Moura Pacheco Toda a polícia militar A sociedade Meio ambiente Sustentabilidade Esse é o motivo da corrida Conscientização e educação ambiental na prática Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma